Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é o Mago Frato e Paulo. Vou trazer aqui as previsões aqui, para o signo de aquário, do dia 10, do dia 1º até o dia 10 de julho, mês 7, 1º de setembro de 2019, são as energias do dia 1º até o dia 10 de julho. Mercúrio e Marte estão no signo de leão, estarão no signo de leão, eles vão dar mais potência, vão dar mais luz, mais brilho, mais vigor, para os contatos sociais, proporcionando assim uma força de vontade de compartilhar experiências pessoais e intelectuais para os aquarianos. Você pode exercer mais poder de atração, magnetismo, sedução, ao mesmo tempo você não estará percebendo isso, mas você estará mais magnético, mais sedutor, mais intelectual, mais social, nesse período do dia 1º ao dia 10 de julho, mês 7, nesse ano de 2019. São as previsões do dia 1º até o dia 10 de julho, esse começo de mês, né, do mês 7, para os aquarianos, para as aquarianas, tá? Um abraço, tudo de bom, do Mago Frato e Paulo, tá ok? Se você gostou, dá um like, compartilha, acione o sininho, para o YouTube perceber que vocês estão gostando do canal, aí você vai ajudar a gente, né, o canal Neófito do Eremita, a estar divulgando esse material de cunho esotérico, místico, ocultista, tá ok? Um abraço para vocês, tudo de bom. Tchau.